Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas estão querendo, estão pedindo muito essa listagem para saber como é que estão as inscrições para o ETE Integrado 2022, como é que está o número de gente nos polos. Eu vou estar colocando aqui para vocês uma lista atualizada a partir de agora. Beleza? Aqui no canal Matemática Bizus MT, eu sou o professor Marcos Toys, estou aqui para ajudar vocês a se dar bem no ETE. Então, esse relatório aqui é estatística das inscrições, vai ajudar vocês também a saber qual polo que está sendo bem mais escrito, mais concorrido aí na linguagem popular. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro polo, Araripina Boa Vista, tem técnico de administração, já tem 132 inscritos. Aí tem outra da Araripina, técnico de sistema de energia renovável, 128 inscritos já. Arco Verde, 155, técnico em logística. Arco Verde Novo, técnico de rede de computadores, já tem 183 inscritos. Belém do São Francisco, ETE Maria Cantarelli, técnico de administração, 11 inscritos só. Tá bom, passo pra ver aí, tá? Belém do São Francisco ainda, técnico de nutrição e dietética, só tem 5 inscritos, hoje tá filé, quem fizer passa. Belo Jardim, ETE, técnico de administração, já tem 106 inscritos, também tá bom, não tá tão concorrido. Belo Jardim ainda, técnico de desenvolvimento de sistema, 129 inscritos, tá ótimo. Bezerro, técnico de administração, 161. Aí Bezerro ainda, técnico de rede de computadores, 141. Então, pessoal, aproveita e já deixa o likezinho aí pra tá ajudando o canal do professor. Vamos fortalecer nossa amizade? Vamos embora, que aí eu vou estar colocando mais vídeos como esse aqui pra tá ajudando vocês, beleza? Vamos embora. Bom conselho, técnico de administração, 120 inscritos. Bom conselho ainda, técnico de rede de computadores, 104. Bonito, técnico de administração, 31 inscritos. Bonito ainda, técnico de eletrônica, 29 inscritos. Tá bom, os cursos de T-Bonito tá ótimo. Buíque, técnico de administração, 135 inscritos. Buíque ainda, técnico de informática de desenvolvimento de sistema, 85 inscritos. Tá ótimo aí a concorrência. Não tem ainda, não tem nenhuma pessoa por vaga. Cabo, técnico de desenvolvimento de sistema, 400 pessoas. Tá muito concorrido no cabo. Aí tem técnico e lojista, 324, também tá muito concorrido. Cabo Centro, técnico de administração, 218, também tá alto. Cabo Centro ainda, técnico de rede de computadores, 139 inscritos. Camaragibe, técnico em eventos, 117. Tá um nível bom. Camaragibe ainda, técnico de logística, 228. Carnaíba, técnico de administração, 58 inscritos. Tá ótimo. Carnaíba ainda, técnico de rede de computadores, 51. Tá perfeito. Quem fizer, passa. Carpina, técnico de administração, 209 inscritos. Carpina ainda, técnico de rede de computadores, 206. Tá concorrido, tá? Tanto com os cursos de Carpina. Caruaru, Maurício Tassal, técnico em produção de áudio e vídeo, 73 inscritos. Tá ótimo, acho que tá abaixo aí a concorrência. Caruaru, Eten, Maurício Tassal, técnico em rádio e TV e internet, 112 inscritos. Também não tá tão alto, não. Caruaru, Eten, FL, técnico em formato de desenvolvimento de sistema, 150. Caruaru, Eten, FL, técnico em marketing, 146. Vamos pra Escada, técnico em administração, 45 inscritos só. Então tá ótimo aí pra passar. Técnico em rede de informática, desenvolvimento de sistema, 37 inscritos só. Então tá, os dois cursos estão muito bons de Escada aí pra fazer que dá pra passar. Abreu e Lima, um ETE de lá, técnico em administração, 211 inscritos. Aí tem ETE, Abreu e Lima, técnico em rede de computadores, 119. Tá bom aí a concorrência, tá? Abreu e Lima. Garanhuns, técnico em informática de desenvolvimento de sistema, 169. Garanhuns ainda, técnico em logística, 148. Aí vem Goiânia, técnico em administração, 132. Goiânia ainda, técnico em rede de computadores, 164. Gravatar, técnico em administração, 127. Gravatar ainda, técnico em rede de computadores, 132. Opa, Igarassu, técnico em eletrotécnica, 164. Técnico em informática de desenvolvimento de sistema, tudo Igarassu, 487 inscritos. Até agora tá muito concorrido. Praticamente tem que fechar a prova. Já Boatão, Imbura, Jordão, técnico em administração, 433, muito alta concorrência. Já Boatão, também Imbura, técnico em informática de desenvolvimento de sistema, 399, também tá alto. E-T-Mac, engenho velho, técnico em logística, 288. Já Boatão, E-T-Mac, engenho velho, técnico em rede de computadores, 337. Tá alta concorrência. Lagedo, os dois cursos de Lagedo são técnico em design gráfico, 47, e Nutrição em diatética, os dois cursos, tá muito fácil aí de entrar, pela concorrência tá muito baixa. Limoeiro, os dois cursos que tem no Moeiro são técnico em informática de desenvolvimento de sistema, 150, e técnico em nutrição em diatética, 166. Tá, muito bom. Mais ou menos aí dá pra poder entrar. Olinda, E-T-Chick-Sice, técnico em farmácia, 447. Tá muito alto. E técnico em nutrição em diatética, também tá, mais ou menos, também alto também. Palmares, os dois cursos, técnico em administração e técnico em desenvolvimento de sistema, 137 e 81. O desenvolvimento de sistema em Palmares tá muito bom de entrar. Paudalho, técnico em administração, 82, técnico em informática e desenvolvimento de sistema, 126. Um Papaurista, do Janga. Técnico em administração, 330, e técnico em design gráfico, 250. Tá muito alto. Recife, Água Fria, técnico em artes visuais, 66, técnico em teatro e 50. Tá muito bom aí a concorrência. Técnico em... Do E-T-Ginásio Pernambucano. Desenvolvimento de sistema, 344. E-T-Ginásio Pernambucano. Técnico em multimídia, 147. Tá ótima a concorrência. E-T-Ginásio Pernambucano, marketing, 130, e... Técnico em marketing, 130, técnico em... Do E-T-Ginásio Pernambucano ainda, em publicidade, 89. Também tá bom a concorrência. O Renato Pernambucano tá 107, tá? Técnico em multimídia. Tá bom. Porto digital. Técnico em informática e desenvolvimento de sistema, 673. Tá muito alto o porto digital. Cícero Dias. E é pra desenvolvimento de sistema, né? Cícero Dias, Boa Viagem. Técnico em multimídia, 454. E Cícero Dias, Boa Viagem. Técnico em programação de jogos digitais, 407. Então, até agora, o curso mais concorrido que tá sendo até agora, tá sendo o porto digital. Tá sendo 673. Escrito até agora. Aproveita aí pra fazer essa pausazinha aí agora, pra você meter o dedo no like aí. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, pra ser informado de mais vídeos aí, como esse aí. Pronto. Tô ajudando vocês com vídeos mais atualizados. Recife, ETE, Santo Amaro. Técnico em farmácia, 243. Santo Amaro também. Nutrição indietética, 198. Recife, Encruzilhada. Técnico em logística, 146. Mecânica, 125. E Mecatrônica, 142. Tudo na encruzilhada. ETE-PAN. Aí tem Recife, ETE-PRAPE, Caxangá, Técnica de Administração. ETE-PRAPE, Caxangá, Técnico em rede de computadores, 236 e 394. Santa Cruz do Caviwaribe. Técnico em administração, 120. Rede de computadores, 82. São Beto do UNA. Técnico em rede de computadores, 89. E Técnico em exotecnia, 83. Tá muito bom também a concorrência. São José do Belmonte. Técnico em administração, 74. E Técnico em rede de computadores, 42. Também tá muito bom também a concorrência. São José do Egito. Técnico em administração e meio ambiente, 120. 102 vagas, também tá bom a concorrência. São Lourenço da Mata. Técnico em administração, 245. E rede de computadores, 295. Serra Talhada. Técnico em edificações, 32. E logística, 58. Tá muito bom aí a concorrência também. Sertânia. Técnico em agropecuária, 28. E técnico em rede de computadores, 49. Também tá muito bom aí o passar em Sertânia. Surubim. Técnico em administração e técnico em informática e desenvolvimento de sistema. 93 e 99. Os dois tão muito bom pra fazer também. Timbaúba. Técnico em administração, 169. E técnico em informática e desenvolvimento de sistema, 171. Tá alto aí a concorrência. Vitória. Técnico em informática, 160. Técnico em desenvolvimento de sistema, 160. Então... E Vitória ainda, técnico em logística, 116. Então esses são os cursos que vocês têm. Que eu vou mostrar pra vocês aqui uma a uma. Vocês pausam o vídeo direitinho. E vocês conseguem ter uma noção aí dos inscritos para o ETE integrado 2022. Atualizado agora. Nessa data de agora. Nesse dado momento. Pra vocês dar uma noção aí do que tá sendo mais procurado. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.